A TVD está aqui no Futurecom acompanhando toda a movimentação na área de transformação digital com entrevistas especiais. Uma delas será agora com o Rafael Marques. O Rafael Marques é diretor de marketing para clientes corporativos da TIM. Uma das principais questões que estão sendo debatidas aqui no Futurecom é exatamente o quanto hoje as operadoras conseguem encontrar um ponto de equilíbrio entre a transformação digital e a qualidade de serviço. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, graças. Prazer, você está aqui com a gente batendo esse papo. Prazer é meu. Nessa abertura falei exatamente sobre esse ponto que eu acho que é uma das questões importantes aqui do Futurecom. O mercado corporativo está sempre esperando mais e mais qualidade de serviço. Ao mesmo tempo ele também tem uma agenda hoje de transformação digital muito arrojada. Como que as operadoras, na sua opinião, vão conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio também entre a própria transformação digital delas, operadoras, e a qualidade de serviço que esse cliente corporativo espera? Ótimo, graça. Eu acredito muito que esse ponto de equilíbrio, talvez mais do que o ponto de equilíbrio, acho que a grande chave do sucesso dessa transformação acontecer tanto interna operadora quanto mercado, é a tecnologia que está a serviço da conectividade. Eu acho que essa transformação passa necessariamente por ir para o mundo digital. Por que as pessoas, as empresas vão para o mundo digital? Para melhorar a eficiência, para simplificar alguns processos, para você aumentar a capilaridade, o alcance. Então, a conectividade, e aí é o ativo das operadoras justamente, a conectividade, ela permite que tudo isso se conecte. Então, para que a empresa vá para o digital, que uma solução vá para o cloud, você tem sempre a conectividade por trás. Então, acho que os operadores estão nesse papel. Eu falo muito, outro dia eu ouvi uma frase que eu gosto... Quer dizer, o papel que você fala com a conectividade é de ser o elo, de estar exatamente... É o grande viabilizador, graças. Exatamente. É o grande meio que viabiliza isso tudo. E acho que a beleza é de poder participar dessa transformação, tanto como um meio, e a conectividade está aí. E, como você falou, acho que o grande desafio dos operadores é, dada a velocidade da tecnologia, você acompanhar essa evolução entregando um serviço de alta qualidade, num mercado que as empresas e os consumidores estão cada vez mais exigentes. Então, a questão da experiência do cliente acaba sendo o que vai reinar o sucesso no futuro. Mas vem junto, então, essa capacidade de conseguir, em cima da conectividade, agregar novos serviços. Mas você não acha, só te interrompendo um pouquinho, mas você não acha que tem um risco aí, Rafael? Porque, assim, a agenda de transformação, ela é muito acelerada hoje. Nós estamos vendo aqui diversas soluções também que estão sendo lançadas para as operadoras, além do próprio mercado corporativo, porque a operadora está dentro da indústria, ela está também aí como um cliente corporativo. Não tem um risco aí de se tentar, nesse afã de ter tanta tecnologia mais arrojada, esquecer do básico, do feijão com arroz, que o mercado corporativo espera inovação, mas ele quer o feijão com arroz, continuando ali a mesa, como sendo algo fundamental para as empresas. Você não acha que tem um risco aí nesse processo? Eu acho que não vejo um risco, não, Graça. Eu vejo, assim, é um grande desafio, não tenho dúvida, porque para dar um passo você tem que estar muito bem sedimentado no seu core business. Eu acho que, assim, eu falo muito pela Tim, eu estou há 16 anos já no grupo, a gente respira muito foco no cliente. Então, assim, a gente não se permite não fazer bem o básico, que você chamou do feijão com arroz, porque é aí que vai nos garantir o próximo passo. Como é que você vai querer que um prestador de serviço te dê uma maravilha no digital, se vamos dizer, num mundo analógico, fazer essa paralelo, a gente está tropeçando. Existe um desafio grande pela quantidade de clientes que se tem em uma grande operadora no Brasil, o tamanho de legislação, a regulamentação muito forte, os impostos, indicadores. Essas questões bem polêmicas ainda, né? Isso tudo consome muito da agenda operadora. Mas acho que as operadoras, eu falo muito pelo tempo que eu estou na Tim, estão muito preparadas e, assim, faz parte da cultura dentro da empresa, da gente ser muito exigente. Acho que é uma constante indignação em poder fazer diferente. Não à toa o nosso slogan, passa por evoluir, é fazer diferente. E fazer diferente, inovar, muitas vezes, é fazer mais simples. Então, acho que o desafio que você comentou, o risco, está muito lindo. Isso, isso. Vamos fazer simplificar as coisas, simplificar os processos, para que a gente nos coloque em condições de tirar o máximo dessa evolução da transformação digital. Até porque o sofisticado, quer dizer, o inovador, nem sempre precisa ser complexo, né? Eu acho que esse que é o desafio, né? Eu acho que ele não pode ser complexo. Tem que ser simples, né? Em termos de produtos e de serviços, onde você acha hoje que a Tim consegue impactar mais esse cliente corporativo? Porque é uma disputa acirrada. Hoje, ser esse elo, permitir essa conectividade, além da operadora, tem vários outros personagens atuando aí no cenário do mercado corporativo. Onde você acha que tem o diferencial da operadora? Onde que a empresa vai detectar que realmente aqui tem uma operadora eficiente atuando? Então, acho que o grande ponto é a capacidade que as operadoras têm, primeiro, de abordar o mercado. Então, a gente trabalha com uma força de venda direta que atua no Brasil todo. Então, muitas vezes, algumas empresas... Estar presente, né? Estar presente é relacionamento. É você conhecer o teu cliente, inclusive, para abrir portas para a gente entrar no seu de parceria, né? Então, a gente fez, é muito recente, um lançamento de soluções em cloud, que em vez de a gente desenvolver dentro da Tim, a gente foi junto com a IBM, que é um grande player mundial de TI, e oferecer infraestrutura como serviço para os clientes. A gente empresta a marca, obviamente, a conectividade, que é o nosso ativo, mas o relacionamento, a força de vendas, a capacidade de billing, de cobrar, né? A gente está no Brasil, é cobrar em reais, já tem uma fatura com clientes. Então, serviços que hoje estão na nuvem, que são disponíveis no mundo inteiro, você traz essa simplificação, não só no atendimento comercial, na forma que você cobra e no pós-venda, que é garante, que é a experiência. O que acontece? A gente precisa simplificar, como você falou, e tornar a empresa mais eficiente, para que ela foque no seu core business. A operadora e seus parceiros de transformação têm que justamente dar tranquilidade para o cliente corporativo, de que aquilo não vai gerar um problema. Agora, nesse ponto que você colocou, né? Da operadora ser esse hub que consegue costurar e montar um ecossistema. Quer dizer, durante um tempo se discutiu muito, principalmente com o Cláudio, quem realmente seria a interface com o mercado corporativo. E as operadoras estavam sendo consideradas aí, nesse modelo de montar esse eco, virar um hub e de ser essa interface. Em alguns momentos isso se perdeu. Como é que você acha hoje? Será que as operadoras têm como resgatar isso? Só tinha trabalhado nesse sentido, de ser esse front-end para o mercado corporativo e ter atrás lá, como você falou, a indústria de TI e uma série de outros prestadores ou de serviço até, eventualmente? Graças, a gente acredita muito que esse é o papel do futuro das operadoras, né? Acho que dado que o mercado todo isso, principalmente as telcos, estão condenadas a transformar, a gente não pode continuar vendendo só minuto e megabyte, porque a gente tem que entregar serviço. E quando você entrega serviço, você consegue montar esse ecossistema e atrair grandes parceiros, grandes players, grandes soluções que talvez não tenham o nosso tamanho, a nossa capilaridade, o nosso contato com o mercado. E eu acho que esse é um jogo, esse mercado da economia compartilhada, eu acho que é muito jogo da cooperação, muito mais da competição. Então, identificar quem são os parceiros de solução que junto com a operadora podem entregar para o cliente corporativo a simplicidade, um ponto de contato para que a sua... Atender essa expectativa, né? Exatamente. Que aí você consegue deixar ele focar no seu core business e essa parte de comunicação como um todo, um grande provedor de comunicação e de imobilidade, fique por conta da operadora e seus parceiros. E por fim, Rafael, a questão do 5G, né? Há uma expectativa de que haja uma melhora, de que, enfim, todos os serviços aí tendam a ficar um pouco mais acessíveis e com uma qualidade melhor. Você acredita no mercado corporativo? Você acha que isso vai impactar o mercado corporativo também? Como que você acha que isso pode se refletir aí para o mercado corporativo? Assim, eu falo muito, né? A gente... Um dos desafios grandes desse mundo de telecom é que a gente está sempre meio correndo atrás das novas tecnologias. E a gente ainda está crescendo o rollout, a base, o serviço em 4G, já se fala de 5G. E o pessoal já está cobrando, né? O que vai vir e o que melhora? Eu digo que, acho que para o mundo corporativo, o 4G já nos dá a capacidade de oferecer muita coisa. Ele não é um limitante. Obviamente, algumas coisas como vão evoluir para a indústria de carro autônomo, carro conectado, você precisa de uma latência muito especial. O 5G pode vir e cobrir algumas lacunas de disponibilidade quase em tempo real, imediato. De tomar decisão muito rápida. Mas eu acho que isso ainda é um futuro. Estamos falando lá na frente. A gente tem um percurso muito bacana em cima do 4G. A gente tem muito a explorar ainda, né? A tecnologia que tem hoje, já a realidade, ela já nos dá muito potencial. E eu faço exercício muito interno. Não vamos ficar pensando o que vem lá na frente, senão a gente deixa de usufruir e aproveitar o que a gente tem na nossa mão hoje. Perfeito. Está ótimo, Rafael. Obrigada. Muito obrigado. Estivemos aqui com o Rafael Marques da TIM, falando sobre transformação digital e o desafio das operadoras. Orchestrating a Brighter World, NEC.